E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera, tô aqui no Adopt Me e tem aqui uma nova atualização, na verdade teve uma nova atualização que chegou um novo parquinho galera, é isso mesmo, parece que é um parquinho pros pets, vamos lá, eu quero muito ver, parece que mudou aí né, eu quero muito ver como é que tá aqui né, esse novo parquinho. E galera, eu tenho aqui um desafio, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar no novo parquinho, vamos lá, quero ver quem vai conseguir, 3, 2, 1, valendo galera, quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu chegar aqui no novo parquinho. Já estou aqui, beleza? Vamos lá, pronto, já estou aqui galera, esse daqui é o novo parquinho e me falaram que tem um lugar secreto aqui, vamos ver se eu consigo ir no lugar secreto né, só deixa eu ver aqui, deixa eu ver um pet aqui né, pro pet poder brincar no parquinho, porque isso aqui é um parquinho para os pets, deixa eu ver aqui qual pet, pode ser aqui ó, o pet girafa, é pode ser o pet girafa, beleza, estou aqui com o meu pet, vamos conhecer aqui, Ah, olha isso, tem um lugar aqui, beleza, vamos ver, mas o que que está acontecendo aqui, mas que isso, eita, tem alguém voando aqui hein, é um pet? Tem um pet voando aqui galera, o que que está acontecendo? O que que é isso? Ah, olha isso galera, estou aqui bem de boa, mas beleza, beleza, isso aqui é para o pet, vamos ver como é que é isso daqui, deixa eu vir aqui para ver se tem como eu brincar com o meu pet aqui, e aí, o que que o meu pet vai fazer? É, meu pet não vai fazer nada, é, o meu pet não quer fazer nada, acho que ele não quer brincar não, calma aí, vem aqui pet, pronto, deixa eu ver, ué, ah, beleza, olha isso, nossa, beleza, vamos ver, tem algum outro brinquedo aqui também, olha isso, calma aí, é, tem esse brinquedo aqui que eu não estou conseguindo ver aqui, não sei porquê, Calma, consegui, vamos lá, pronto, o que que é isso aqui ó, ah, não entendi, ué, como é que faz isso aqui, ué, sei brincar com isso aqui não galera, eu sei que tem esse novo brinquedo, agora eu só não sei como é que vai para o lugar secreto, porque falaram, calma aí, que o lugar secreto é aqui embaixo aqui né, como é que eu faço para ir para lá, eu não sei, deixa eu ver aqui ó, Deixa eu ver, pode ser que seja, não, não, com isso daqui não é não, talvez eu consiga com isso daqui galera, deixa eu ver, é, não tem como não, eu sei que tem um lugar aqui embaixo galera, é meio como se fosse um lugar secreto, só não sei como é que faz para mim ir para lá né, para aquele lugar secreto, É, não sei como é que é não hein, não sei, é ali embaixo ali, é, eu acho que não sei, não sei, eu vi que tem um lugar secreto aqui embaixo galera, só não sei como é que faz para mim ir naquele lugar secreto, Ah, tem uma casa ali em cima também, deixa eu ir lá naquela casa, vamos lá, pronto, já estou aqui, é, é, ah, beleza, já estou aqui na nova casa, que isso, eu pensei que eu não ia conseguir vir aqui, mas eu consegui, beleza, estou aqui com o meu pet, só queria saber como é que faz para ir para o lugar secreto que tem aqui, Hum, deixa eu ver, é, eu não sei nenhum jeito galera, ah, deixa eu ver assim ó, com o meu pet, beleza, é, desse jeito aqui acho que também não vai ter como, mas vamos ver, vamos ver se eu vou conseguir, Aqui ó, tem esse brinquedo aqui para o pet, ué, mas era para o brinquedo ter aparecido aqui, ah, apareceu, beleza, aí eu venho aqui com o meu pet, é, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, mas esse daqui é o novo parquinho que chegou aqui galera, esse daqui é o novo parquinho, tem uma galera aqui né, nesse parquinho, Eu só queria saber como é que faz para ir para o lugar secreto, deixa eu brincar aqui com o meu pet, meu pet não quer brincar aqui por quê? Ah, é por aqui, pronto, aí, olha isso, beleza galera, Eu não sei se o pet, é, é isso mesmo, é, é o que ele queria mesmo, ó, ele está feliz, está vendo? Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que cuidar do meu pet, Porque o meu pet, ele quer tomar banho, está com sede e quer dormir, né? É, ele quer tomar banho, está com sede e quer dormir, deixa eu vir aqui, levar meu pet para poder dormir, Deixa só eu ver se meu pet está vindo aqui, beleza, vamos lá, Deixa só eu levar o meu pet para poder dormir, onde é que tem mesmo a casa dos meus pets? Eu acho que é aqui, é, tem alguém aqui, mas que isso? Aqui meu pet pode dormir, meu pet pode dormir, ele quer o que mais? Ele está com sede e quer tomar banho, meu pet não está muito bem, O meu pet não está muito bem, mas tudo bem, é, o meu pet não está muito bem, mas tudo bem, aí não, né? Ah, me dá um pet, mas que isso? Não tenho pet, quer dizer, eu tenho pet, mas calma aí, deixa eu ver aqui, depois eu vejo ali se eu tenho algum pet para essa pessoa aqui, Quer um pet? Beleza, e meu pet quer tomar banho, pronto, tomar banho, beleza, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir lá naquele parquinho de novo, para ver se eu vi todos os lugares daquele parquinho, porque parece que tem um lugar que eu não fui, galera, Parece que tem um lugar ali que eu ainda não fui, sabe onde é que é? Deixa eu ir e mostrar para vocês, Deixa eu só eu vir aqui, beleza, vamos lá, Deixa eu vir aqui, Deixa eu só eu ver aqui o meu outro pet, Ah, beleza, aqui, ó, Deixa eu vir aqui, Ah, é ali que eu queria ir, tá vendo, ó, naquele, Isso aqui é um balanço, né? Acho que é isso mesmo, deixa eu vir ali, Vamos lá, beleza, pronto, Olha isso, galera, Que isso, É um brinquedo, né? É, eu acho que só chegou, galera, Esse novo parquinho aqui, Por enquanto só chegou, Esse novo parquinho, Aqui no Adopt Me, que é um parquinho, né? Tem um lugar aqui para os pets, Beleza, Vamos ver aqui, Olha isso, Será que tem como eu dar uma volta aqui, sabe? Tipo, Acho que não, né? Acho que é bem difícil, Deixa eu ver, Vamos lá, Vou conseguir? Não, não consegui, É, eu acho que não tem como conseguir isso não, galera, Se tiver, É bem difícil, né? Só queria ir mesmo, Era para o lugar secreto, galera, Me falaram que aqui tem um lugar secreto, Mas eu não consegui ir para o lugar secreto, Deixa eu ver aqui, O que é isso daqui? Ah, beleza, Tudo bem, Beleza, Já sei o que eu vou fazer, Não, Não era para eu vir por aqui, não, Eu quero brincar nesse brinquedo aqui, Só que eu vou vir por aqui, Olha isso, Nossa, Mas que isso que aconteceu? Eu não sei, Beleza, Deixa eu ver aqui, Não, Não é aqui, É aqui, Beleza, Carrinhos de bebê, Quer dizer, Carrinhos de pet, Acho que isso aqui é um carrinho de pet, Não sei, Cadê meu pet? Cadê meu pet? Sumiu! O meu pet sumiu, Galera, Não, Calma aí, É para o meu pet, Mas o que está acontecendo? O pet sumiu, Foi embora, Meu pet, Foi embora, Não, Não estou vendo o meu pet, Era para ele estar por aqui, Galera, Deixa eu ver aqui, Aqui, Beleza, Pronto, Estou aqui com o meu pet, Deixa eu ver se desse jeito aqui, Eu consigo ir para o lugar secreto que tem aqui, Deixa eu ver aqui, Será que é aqui o lugar secreto? Ah, Eu preciso de um pet, Calma aí, Calma aí, Galera, Eu sei que tem um lugar secreto aqui, Eu só preciso saber, Onde é que é esse lugar secreto, Calma aí, Aqui, Beleza, Tem esse pet aqui, E aí eu vou ter que ir, No carrinho de bebê, Não, Calma aí, Calma aí, Carrinho de pet, É, Ou de bebê, Sei lá, Mas tudo bem, Aqui, Estou com o meu pet, Beleza, Eu venho aqui, Pronto, Olha, Encontrei um outro lugar secreto, Calma aí, Estou no lugar secreto, Ninguém sabe que eu estou aqui, Galera, Olha isso, Eles não sabem que eu estou aqui, Era outro, Eu descobri um outro lugar secreto aqui, Galera, Eles não estão me vendo, Mas sabem que eu estou aqui, Porque aparece meu nome, Né? Nossa, Galera, Será que eles estão me vendo? Acho que não, Estão, Não, Eu não sei, Eu não sei, Mas eu acho que eles não estão me vendo, Galera, É um novo lugar secreto aqui, Olha isso, Eu só não sei como é que eu saio daqui, Vamos ver se eu consigo sair daqui, É, Não consigo sair daqui, Galera, Como é que eu vou sair daqui? Já sei, Eu posso fazer isso daqui, Eu venho aqui com o meu pet, Eu faço isso daqui, E, Pronto, Olha onde é que eu estava, Galera, No lugar secreto, Eles sabem que eu estou aqui, Por causa que aparece meu nome, Né? Se não fosse isso, Eles não iriam saber que eu estava aqui, Galera, Que isso, Mas, Beleza, É, Esse daqui é o lugar secreto, Quer dizer, Tem um lugar secreto ali, Mas o que eu queria mostrar para vocês, Era um outro lugar secreto, Eu acabei descobrindo um outro lugar secreto, É, Eu acho que vocês entenderam, Né? Mas, Beleza, Galera, Então é isso, Muito obrigado quem assistiu até aqui, Até o próximo vídeo, Falou!